Olá, sou Pedro Fraga, Administrador da F3M e Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Comercial de Graga. O nosso compromisso no âmbito da Assembleia Geral é dar voz aos associados e apoiarem tudo o que for necessário para a definição das grandes linhas de atuação da nossa Associação. Vivemos este ano um aniversário diferente, num mundo diferente, mas algumas coisas têm que se manter iguais. De igual mantemos o compromisso inabalável com todas as empresas, todos os empresários e todos os trabalhadores, pois essa é uma missão que a ACB entende mais do que nunca como crucial. Na Associação Comercial de Graga, apelamos vivamente ao empenho e à resiliência de todos os empresários, que com o seu espírito de inovação constante irão superar este e qualquer outro vírus. A minha mensagem final é, vamos a isso! Sou António Oliveira Costa, sou sócio-fundador da empresa Oliva, atualmente designada por Conforo Eletrodomésticos e sou Vice-Presidente da Assembleia Geral da Associação Comercial de Graga. Meu nome é José Dias, sou sócio-gerente do Portanto da Miqueira e Braga e faço parte da Associação Comercial como Secretário da Assembleia Geral da mesma. Chamo-me Domingos Macedo Barbosa, sou empresário, sócio-fundador da empresa Macedo Barbosa, Decoração e Arquitetura de Interiores, sou o Presidente da Direção, órgão executivo desta instituição. Sou Daniel Vilaça, CEO da Norte Empresa Profundo Lado e sou Vice-Presidente da Associação Comercial de Graga. Sou Mário Santos, sou sócio-gerente das empresas do Grupo Casa Santos de Vila Verde e sou Vice-Presidente da Direção da Associação Comercial de Graga. Sou Manolo Sousa, sou sócio-gerente da empresa Alfena Limitada e Vice-Presidente da Associação Comercial de Graga. O meu nome é Lorenzo Fernandes, sou Administrador do Grupo Spormex e sou Vice-Presidente da Associação Comercial de Graga. Farico Pereira, Administrador dos Hotéis do Bom Jesus e Vice-Presidente da Associação Comercial de Graga. Sou Rafael Oiveira, da Agência de Comunicação FIL e Vice-Presidente da Associação Comercial de Graga. Alberto Gonçalves Pereira, Administrador Executivo da Confiauto e Vice-Presidente suplente da Associação Comercial de Graga. O meu nome é Tito Soares da Silva, sou o proprietário da Agência de Viagens Caravella e Vice-Presidente suplente da Associação Comercial de Graga. O meu nome é José Antunes, sou o representante legal da empresa José Antunes Estabelecimentos Hoteleiros Limitada, com sede em Caldelas, Conselho de Amares e sou o presidente do Conselho Fiscal da Associação Comercial de Graga. É nesse cargo que venho emitir o parecer e pronunciar-me sobre a gestão económica ou financeira da Associação Comercial de Graga. Me chamo José Gomes, sou o sócio-gerente da empresa Francisco Gomes e Filhos Limitada e sou o vice-presidente do Conselho Fiscal da Associação Comercial de Graga. Sou o Carlos Jerónimo, da Fundação de Simos de Graga, Serviço de Gerónimo e Filhos Limitada, fundado em 1982. Sou o Vodal do Conselho Fiscal da Associação Comercial de Graga.